Bebulhar o trigo E colher cada pago do trigo Eu vou ter que abrir o... Aqui pra escutar você Bebulhar o trigo E colher cada pago do trigo Como é o resto? Sei lá O milagre do pão E se parta de pão Aqui é o milagre do sajú E ao amor E para dar choque E para ser juro Depois beberam o maco Não O milagre do sajú O milagre do macolim